Glória, salve meu Padrinho Cícero, lá em seu trono de glória, no céu tão resplandecente, junto com Nossa Senhora, no céu tão resplandecente, junto com Nossa Senhora. Meu Padrinho, a nossas vozes, em tua amém, seus louvores. Meu Padrinho, a nossas vozes, em tua amém, seus louvores. Rogai por nós lá no céu, a santa virgem das dores. Rogai por nós lá no céu, a santa virgem das dores. Lembrai-vos, meu Padrinho Cícero, que são os vossos nomeiros. Lembrai-vos, meu Padrinho Cícero, que são os vossos nomeiros. Cícero, abençoai nossa terra, vosso santo Juazeiro. 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 Viva o coração de Maria Viva o nosso Senhor da Saúde Viva o Gabriel César Viva São José Viva o Espírito do Péter Viva os santos e aos bebês